Me ouvindo, agora vai, estão me ouvindo pessoal, hello, hello, agora sim. Hum, vou aguardar aqui alguns minutinhos. Bem, estão me ouvindo, está todo mundo aí? Como é que está o áudio, como é que está a qualidade da transmissão, galera? Hello, hello, Paula, Cleverson, Pablo e Nilsson, sejam bem-vindos, Solange, estão me ouvindo bem? Podemos começar? Hoje a nossa aula será sobre o futuro. Vou apresentar para vocês cinco estruturas utilizadas quando a gente fala sobre o futuro, coisas que você vai fazer no futuro mais próximo, no futuro mais distante. A gente vai falar aqui sobre planos, sobre previsões, as estruturas que você precisa dominar para ter um nível legal de conversação, tá? Quando o assunto é falar sobre o futuro, sobre coisas que vão acontecer ainda. Edson Alves, seja bem-vindo, Edson. Welcome. Hi. Está tudo ok com o áudio? Então, eu só preciso que... A Paula disse que está bom, tá? Eu só preciso de mais pessoas aqui, só me confirmando se o áudio está legal, se o volume está bom, se está tudo certo. Aí eu começo a aula, tá? Vou aguardar a resposta de vocês aqui no chat, tá? O chatzinho aqui do lado, para a gente interagir. A gente já começa aqui, vamos direto ao ponto, sem perder tempo, sem enrolação. Ok. Sound good. Pablo dizendo que o assunto está ok. Acho que está tudo certo. De acordo com a minha tela, que parece que está tudo rolando bem, tudo rolando legal. All right. Let's get started. Wellington, falando que está de boa. Solange, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Não quero desperdiçar o tempo de vocês. Não quero que vocês percam o tempo. Eu também não quero perder tempo. Então, vamos lá direto ao assunto. Novamente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo. One more live class. One more Monday here live. Sejam muito bem-vindos. Vamos estudar aqui hoje o futuro em inglês. Um vocabulário, um assunto fundamental. Assim, vocês precisam... É um assunto que vocês precisam dominar. Para qualquer tipo de conversa, para qualquer tipo de situação, a gente sempre está utilizando o tempo futuro em inglês. Então, vamos lá. Vamos começar aqui direto ao assunto. Cinco formas diferentes. Eu vou abordar essas cinco formas, que são justamente as cinco formas existentes. Vocês não precisam... Não há nada além disso. Vocês precisam saber, tá? Sobre o futuro. Então, eu destaquei aqui, eu destaquei aqui na primeira tela, as cinco maneiras. A primeira é... I will travel to Paris next year. I will travel. O uso do will é o primeiro caso. I will travel. Seria numa tradução livre, eu viajarei para Paris. Uma tradução livre, eu viajarei. O segundo modelo é... I'm going to travel to Paris next year. Veja que a gente não usou o will, e usou o... I'm going to. I'm going to. Verbo to be. Going to. E seria o equivalente a eu vou, né? Igual no português, no português a gente fala... Eu vou viajar para Paris no próximo ano, tá? I'm traveling. A terceira forma. I'm traveling to Paris next year. I'm traveling. Não usamos o going. Mantemos o verbo to be aqui, I am. E o verbo, né? O verbo travel, veja que aqui ele está no infinitivo, né? Está na forma to travel. Nesse modelo aqui, você usa ele no ing. Traveling. I'm traveling to Paris next year. Estou viajando para Paris no ano que vem, né? Ou vou viajar também. Já vou explicar para vocês a diferença dessa para a segunda. Mas também é uma forma de você expressar aí uma ideia A quarta maneira é o uso do may. Esse may é um verbo. A gente chama ele de verbo modal. Mas isso não interessa, é só um termo técnico mesmo. Esse may também funciona com o futuro. I may travel to Paris next year. I may travel to Paris next year. Então, ele é um futuro menos provável de acontecer. Também já vou entrar nessa questão aqui. As duas últimas, né? O may e o might. Might travel. I might travel to Paris next year. Então, veja que a gente tem o may e a gente não tem esse to aqui. To. É o may e o verbo direto, né? I may travel. I may travel to Paris. Esse to é para, né? Para algum lugar. Para Paris. Next. Next year. No próximo ano. Então, essas são as cinco formas que vocês vão aprender. Eu vou explicar aqui em detalhes. Uma por uma. Ok? Alright. Isso aí está todo mundo aí. Cristiano chegando aqui. A Dice Matos. Adriana Santos. Sejam bem-vindos. Vamos lá. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat aqui. Eu vou respondendo. Vamos lá. Então, aqui. Isso aqui é interessante. Uma tela interessante. Isso aqui muito pouca gente fala, tá? Sobre essas porcentagens. Eu acho que eu vi um ou dois professores na minha vida toda falando sobre isso. É claro que essas porcentagens não são valores fixos, tá? Não é 100% isso aqui, tá? Pode variar. É um pouco subjetivo. Mas eu acho que isso ajuda. Vai ajudar bastante vocês nessa ideia de quando usar um e quando usar o outro. Então, vocês... Depois eu vou mandar o material para vocês no e-mail, tá? Não precisa dar o print na tela. Nada disso. Vocês vão receber o material no e-mail de vocês. E é interessante vocês sempre terem essa tabelinha aqui, né? A mão para ter uma noção melhor do futuro de quando usar. Então, 100% de certeza. A gente vai usar o present continuous. Então, é algo que realmente você sabe que vai acontecer. É algo que já está marcado. Um futuro ali que está... Pô, isso aqui vai acontecer. Eu tenho 100% de certeza. Sei lá. 99,9% a gente nunca tem certeza de nada na vida. Mas, assim, é algo que você... Pá, vai acontecer. Você já marcou, já agendou aquilo. Vai acontecer. Que é o exemplo aqui do... Esse present continuous... Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou... Já vamos usar aqui o nosso bloco de notas. O que é esse present continuous? Esse termo técnico, vocês não precisam saber. Não importa muito. É mais para a questão da didática aqui da aula que eu uso, né? O present continuous. Mas, para vocês, não interessa muito. Vocês têm que saber essa estrutura aqui, ó. Present continuous. Isso aqui seria... O present continuous é o... O terceiro exemplo aqui. I'm traveling. Então, present continuous é quando você tem o verbo to be, né? Você tem ali, no caso, I am. E o próximo verbo no ing, tá? Traveling. Esse é o present continuous. Então, você tem I am traveling. Aqui você pode colocar qualquer verbo, né? Tipo, I'm working. Tá? Vou colocar ali só para fim de exemplo mesmo. I am... Sei lá. I am studying. Tá? Essa é a estrutura. Verbo to be. I am. E o próximo verbo no ing, na forma contínua. Essa é a estrutura para 100% de certeza. Quando algo já está bem certo que vai acontecer. 90% de certeza. A gente vai usar ali o be going to. Be going to. Que é o quê? Essa parte do 90% aqui. É que é quase certo, né? É muito provável que vai acontecer isso aqui. Tá? Não é tanto quanto o anterior. Mas, 90%. Você usa o be going to. Que é o quê? O verbo to be. Que é o verbo to be ali. Be. I am going. I'm going to. E aqui você tem mais um verbo. Então, no exemplo que a gente viu lá. Eu dei o exemplo do I am traveling, né? I am... Ah, perdão. I'm going to travel. I'm going to travel. Aqui você pode falar I'm going to work. Eu vou trabalhar. I'm going to eat. Eu vou comer. I'm going to lavar alguma coisa. Lavar o carro. I'm going to wash. Essa é a estrutura do be going to para 90% das situações. 90% dos casos. Ok? Tem mais gente chegando na área aí. José Luiz Mourato. Hi, teacher. Good evening. Good evening, José. Seja muito bem-vindo. Welcome. Adriana Diniz chegando aí também. Seja bem-vindo, Adriana. Estamos aqui na questão do futuro, das porcentagens, quando usar uma estrutura e quando usar outra. 50%, você vai usar o will. Então, o 50% aqui é como se fosse uma previsão. Você está fazendo uma previsão. Então, é meio a meio. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Você está prevendo. Então, a gente usa o will. Aquela estrutura do will é I will. Aí você tem o verbo. I will, no caso ali, eu coloquei I will travel. Eu viajarei. Pode ser aqui. I will, sei lá. Eu vou arrumar o meu carro. I will fix my car. Fix é o verbo arrumar alguma coisa. Fix. I will clean. Eu vou limpar. I will buy. Eu vou comprar. Eu vou vender. I will sell. Então, é o will e mais o verbo. Nada entre eles, nenhuma preposição, nem o to. É I will e o verbo. 50%. 30% de certeza temos o uso do may. Então, aqui é como se fosse talvez isso vá acontecer. Então, 30%. Aqui, qual que é a estrutura? Eu coloquei ali I may travel. Então, é direto. I may travel. I may travel. Eu devo viajar. Eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei a tradução aqui. Aqui não coloquei a tradução. Mas, esse may funciona como a gente fala em português. Eu devo fazer isso. Talvez eu faça. Talvez isso aconteça. Ou pode ser que eu possa viajar no mês que vem. Eu posso ir em tal lugar. É uma possibilidade. Então, I may travel. Talvez eu viaje. Eu devo viajar. Eu devo ajudar tal pessoa. I may help him. I may help my sister. Ou, um outro verbo aqui. Eu devo, sei lá. Eu devo emprestar dinheiro para tal pessoa. I may lend. Lend é o verbo emprestar. Dar emprestado. I may lend money to someone. E I may see. Ah, eu devo ver os meus amigos na semana que vem. I may see. Vou colocar aqui. I may see my friends. Talvez isso aconteça. E por último aqui. Aqui com 15% é algo que é mais provável que não aconteça. Você usa esse might. Então, ele é parecido com o may, mas uma probabilidade um pouco menor. A estrutura dele na frase, o encaixe dele na frase é o mesmo do might. Você também vai usar I might e o verbo. Mesma coisa. Então, I might travel, I might help, I might study, I might see, I might watch, I might fix something. Beleza? Então, é importante vocês terem em mente novamente aqui, essas porcentagens. Isso aqui não é preciso. Pode variar, né? Para mais ou para menos. Mas isso é mais para ter uma ideia, para ajudar vocês nessa noção do uso de cada uma dessas estruturas. Ok? Ok, o Cássio. Seja bem-vindo. Cássio, Viviane, cheguei. Seja bem-vindo. Welcome, Luciana, Vilma, Eliette. Muito legal. Acho que tem muita gente nova chegando aí hoje. Muita gente nova, né? Primeira vez que a galera está entrando. Então, galera, toda segunda-feira às 8h30 a gente tem essa aula ao vivo gratuita, tá? Aulas aí. Sempre com foco em conversação. Com foco no inglês prático, tá? Sem enrolação, sem mimimi. O meu método é esse. Direto ao ponto, tá? Tentando deixar o mais claro possível, tá? Sem foco muito em gramática. Eu não quero focar em gramática. Não gosto de ficar falando de regras, nomenclaturas técnicas. Às vezes eu falo que é nomenclatura, porque eu preciso, né? Dizer que, para, assim, digamos que para separar uma coisa da outra, eu uso, né? Isso aqui é o Present Continuous. Esse aqui é o Infinitivo. Mas vocês, no dia a dia, como alunos, não precisam saber o que é o quê, tá? O nome daquela nomenclatura, o nome daquela regra. Vocês têm que saber falar e se expressar e usar o inglês de uma maneira funcional, tá? Então, onde é que a gente parou aqui? Novamente, para a galera que chegou, para a galera que é nova, a gente tem o chat aqui. Vocês fiquem à vontade para comentar, para tirar dúvidas. Eu vou estar explicando, vou estar usando aqui. O chat não está visível o tempo todo para mim. Mas eu, à medida aqui, a cada 5, 10 minutinhos, eu dou uma olhadinha ali e respondo as dúvidas de vocês. Ok? Beleza, temos as porcentagens. Agora, vamos para o primeiro ponto. Vamos começar aqui com o Will. A gente vai usar o Will com previsões, previsões baseadas em opinião. Se você tem uma opinião, algo, talvez aconteça, você vai usar o Will. Cuidar com esse som do L, não é um som de U, não é o Will. É o Will, tem esse Lzinho, né? O Will. Então, aqui, algumas frases de exemplo. No futuro, as pessoas terão apartamentos menores. É uma ideia, a pessoa está fazendo uma previsão. Então, não é nada certo, é uma opinião dela. Então, sobre o futuro. As pessoas terão. People will have smaller apartments. You will pass the test. Don't worry. You will pass the test. Don't worry. Você passará no teste. Não se preocupe. Normalmente, uma previsão. Ele não sabe. É uma ideia que ele tem, né? Talvez a pessoa passe. Talvez não passe. A terceira é uma negativa, tá? She won't go home now. She's having fun with her friends. She won't go home now. She's having fun with her friends. Temos aqui uma negativa. Aqui no nosso bloquinho de notas. Vou colocar aqui, ó. O que é esse want? É uma negação. Nada mais é do que a junção de will com not. Então, ela não irá para casa agora. She won't go home now. A pronúncia é won't. Won't. Won't go home. Ela está se divertindo. She's having fun. É uma expressão have fun. Quer dizer se divertir. Have fun. Se divertir. Com os amigos dela, tá? Veja aqui que a gente está usando having. Porque é uma coisa que está acontecendo no momento. Ela está se divertindo. É o nosso indo, né? Divertindo. Por isso que a gente tira aqui. A gente tem o have que se transforma em having. Tá? Se divertindo. Beleza? Então, tudo aqui é baseado em opinião. Digamos que seja a mãe da criança falando. Ela não irá para casa agora. É uma previsão, né? Tipo, ela está pensando. Ela não vai. Ela está se divertindo ali com os amigos. She won't go home now. Previsão. Ela não irá para casa. Ok? Beleza. Alright. Vilma dizendo. Não consigo ler nada o que escreves. Hum... Não... Será que é? Vilma, é possível que você esteja no celular. Se você está no celular, eu recomendo que você vire o celular de forma horizontal. Ele fica deitado. Aí você tem uma imagem mais ampliada. Vai conseguir ler com mais facilidade, tá? Se você deixar o celular de pé, com a janelinha pequena... Se você não vai conseguir, não vai conseguir ler, tá? Moisés está desfocado a letra. Vamos ver aqui se tem algum problema mesmo. Bom, aqui no meu controle tem uma outra tela. Aqui, para mim, está tudo certo. Como é que está aí, galera, para vocês? O restante do pessoal, a gente tem agora 30 pessoas aí. Aqui, conectadas comigo. Tem mais gente com esse problema aí de tela desfocada. Tem mais pessoas com problema na leitura. Se mais gente estiver com esse problema, eu tento ajustar aqui alguma configuração. Salete, good night, my teacher. Salete, ah, Salete dizendo boa noite, né? Boa noite, na verdade, é o good night, é quando você está se despedindo, tá? Good night, é quando você... A não ser que você esteja dizendo tchau, né? Salete, você está chegando ou você está saindo? Porque quando você chega, o correto é dizer good evening, tá? Luciana Almeida, hello, good evening. O correto é good evening, tá? Quando você chega, good night. Luciana, seja muito bem-vindo. Luciana Almeida, é muito bom ter você aqui. Edson dizendo que está ok. Galera, está tudo ok? Se não tiver ok o som. Noelzinho, good evening. Boa noite. Posso continuar? Vou aguardar o feedback de mais pessoas, eu continuo aqui. Algumas pessoas estão dizendo que a imagem está desfocada, aqui a letra está muito pequena. Mais uma vez, reforçando, se você estiver no celular, se você estiver no celular, a... Salete, não precisa pedir desculpa não, tá? A gente está aqui para aprender sem problemas, no problem. Se você estiver no celular, deixe ele deitado, aí você tem uma imagem maior, mais ampliada, tá? Sempre recomendo, se você tiver um computador, um laptop, assista a aula no computador, se não, você vê no celular, mas deixa o celular ali deitado, você tem uma visão melhor da aula, tá? A Luciana dizendo que aqui está normal, creio que seja a conexão da pessoa. É, pode ser a conexão, exatamente. Então, se você tem uma conexão um pouco mais lenta, dificulta. Eu vou dar seguimento aqui, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ok, então, eu quero que vocês repitam comigo em voz alta, praticando a pronúncia, tá? Vamos lá. Frase por frase. In the future, people will have smaller apartments. Vocês. Number two. You will pass the test. Don't worry. Mais uma vez. You will pass the test. Don't worry. Terceira frase. She won't go home now. She's having fun with her friends. Mais uma vez. She won't go home now. She's having fun with her friends. With, with her friends. Leads. Exa. Aí, sempre praticando, sempre lendo em voz alta. O José falando aqui para colocar em 360p Talvez seja uma configuração de vocês aí, galera Vamos lá Aqui a aula ao vivo é assim mesmo A conexão de vocês tem que ser boa Se você tiver em Wi-Fi ao invés do 4G do 3G é melhor Continuar aqui Agora o Will A gente viu ali o Will para previsões baseadas em opinião Agora um outro caso que você usa o Will É uma outra situação Decisão tomada no momento da fala Então quando você decide fazer alguma coisa na hora ali Não era nada planejado Você decidiu Vou decidir agora fazer isso Você precisa usar o Will Vamos lá para dois exemplos Ei, I'll help you with the bags Ei, I'll help you with the bags Ei, vou te ajudar com as malas I think I'll stay home tonight Eu acho que eu vou ficar em casa hoje à noite Então a pessoa decidiu na hora ali Ei, vou te ajudar com as malas Viu a pessoa ali com as malas carregando Eu vou te ajudar Decidiu na hora ali, não era planejado I will help you Eu vou ajudar você com as malas, com as bolsas Mesma coisa na segunda frase Eu acho que eu ficarei em casa Eu acho que eu vou ficar em casa hoje à noite A pessoa não tinha planejado isso Pensou ali na hora, né I'll stay home tonight Veja que a gente usa o Will e o verbo Nada entre eles, tá I will Eu vou apagar aqui essas anotações Vou fazer novas anotações Você vai ter aqui a pessoa, né O sujeito Que pode ser o I Pode ser o Pode ser o You Pode ser o He Pode ser o She Aí você vai ter o Will E você vai ter o verbo, né Que é a ação, né Tá Então essa é a estrutura, tá Vou colocar um exemplo aqui I will I will help Tá Pode ser também Você You will Sei lá Você irá You go Você vai, né He will Wash Ele vai lavar Essa estrutura com o Will Beleza Então E aqui a gente tem uma coisa importante Que é a junção, né Você tem o I will E quando você junta, né Você faz a contração O som é o seguinte O som é I'll 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 help you Colocar aqui é mais ou menos como se fosse isso aqui I'll I'll Mais ou menos isso I'll I'll Tá Talvez isso aqui Mas é o som de L, né I'll All right Bem, muito bem Carlos Eduardo Good evening Galera, vai ajudando aí Isso é muito legal Vão ajudando Vão dando dicas aí Que a configuração vai se ajustando Vai ficando melhor Estou de bola Ok Isso aí O I will, então Para tomada de decisão Você decidiu na hora ali Fala I will do something Eu vou fazer isso Tá Maravilha Ah, vamos ver aqui Deixa eu ver Uhum Previsões You'll have a test Ok Ah Tá Legal Aqui então Ah tá Tem aqui embaixo O Você também vai usar o I'll Para pedir comida ou bebida Em um restaurante Para fazer pedidos Tá Então também é como se fosse uma decisão Você decidiu Olhou o cardápio ali E decidiu Que quer fazer aquele pedido Que quer comer aquilo Você vai ali I will Também é a estrutura usada Um exemplo aqui I'll have a cheeseburger And a coke, please I'll have a cheeseburger And a coke, please Eu vou querer um cheeseburger Um cheeseburger Cheeseburger E uma coca, por favor Então um restaurante Lanchonete Você costuma Você pode usar essa estrutura Tranquilamente I will have Esse have é no sentido de Não é de ter Mas aqui Aqui ele entra com uma ideia De querer Ah, eu vou consumir isso Eu vou querer isso Então Você sempre usa isso aqui Ah, eu quero uma pizza I'll have a pizza Eu quero um cachorro quente I'll have a hot dog Ah, eu quero um Sei lá Um bolinho ali Um muffin I'll have a muffin I'll have a chocolate muffin Então I will have Tá Tranquilo Tem mistério Para pedir comida Ou bebidas Alright Isso aí Ok O Carlos falando Que a imagem está Um pouco embaçada A galera Aí ajustou A configuração Para 360p Então acho que Você tem que fazer Carlos A sua O seu ajuste Aí no próprio Youtube Tá no teu celular É Galera que puder Dar mais uns conselhos Dar mais umas dicas Aí A pessoa comentou No chat É uma questão De configuração Da sua internet Tá Creio que vai ajudar Ok Legal Então vamos lá Eu quero que vocês Repitam em voz alta Essas três frases Vamos lá Hey I will help you With the bags Hey I think I will stay home Tonight Mais uma vez I think I will stay home Tonight I will have a cheeseburger And a coke Please Maravilha 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 Vamos seguindo aqui Mais uma situação Em que você vai usar O will São promessas Então quando a gente Promete alguma coisa Usamos o will Tá Vamos lá Aqui a gente tem Alguns exemplos If you get up early tomorrow I'll make you pancakes If you get up early tomorrow I'll make you pancakes Se você levantar cedo amanhã Eu vou te fazer panquecas Vou fazer panquecas pra você I will make Tá prometendo alguma coisa Can you lend me fifty dollars I'll pay you back tomorrow Can you lend me fifty dollars I'll pay you back tomorrow Você pode me emprestar cinquenta dólares Eu te pago amanhã Então aqui eu contraí Fiz a abreviatura Aqui a abreviação I'll pay you Vou te pagar Pay you back Quando você fala Pay you back É pagar de volta Tipo vou te devolver o dinheiro Mas aí em português Você fala Ah eu te pago amanhã Pago amanhã Pay you back tomorrow Esse lend É que é emprestar Esse verbinho aqui Lend É emprestar Vou colocar isso aqui Nas anotações É importante A gente tem o verbo Emprestar Tipo dar emprestado Na verdade Vou colocar aqui Emprestar Emprestar Não confundir com borrow O borrow é quando você Pega emprestado Borrow Pegar emprestado Emprestado Vou colocar aqui Dar emprestado O dar entre aspas Para você saber a diferença Porque em inglês São dois verbos diferentes To lend To borrow E o pay é pagar Pay é o verbo pagar Só que aí Quando você usa Pay back É como se Você estivesse devolvendo Alguma coisa Pagando de novo De volta É como se fosse Vou colocar aqui Pagar Vou colocar aqui Devolver o dinheiro Devolver o dinheiro A ideia de Pagar alguém de volta Pay you back É uma promessa Não sabe se a pessoa Vai realmente pagar Esperamos que sim Mas é uma promessa Que você faz Independente de Você está com a intenção De pagar ou não A estrutura que você tem Que usar é essa I will I will pay you back E por último Ele fala aqui I promise Eu prometo I promise I won't forget To call you I promise I won't forget To call you Prometo que Não vou esquecer De te ligar I won't Novamente Temos a negativa Aqui né Won't Como eu falei antes E a junção Do will not Fica won't Forget Eu vou esquecer Eu não vou esquecer De ligar pra você Call you Beleza É isso aí Roint Tudo certo Mario aumenta a fonte Eu consigo aumentar Essa fonte aqui Eu consigo aumentar Essa aqui Acho que fica melhor Acho que fica melhor assim A outra fonte Eu não consigo Do slide José Deixem Isso aí galera Se vocês puderem Deixar o like Novamente Eu sempre peço Peço que vocês deixem Curtir Se vocês estão curtindo A aula Vão ali no botãozinho De curtir Isso ajuda bastante Me ajuda Ajuda o meu trabalho Tá E faz com que Essa aula Consiga chegar A mais pessoas A gente consiga Atingir mais pessoas Que querem aprender inglês De forma gratuita De forma Didática Temos 13 likes Vamos ver se a gente consegue Chegar nos Pelo menos Uns 25 São 25 pessoas Aqui né Vamos Chegar nos 25 likes Legal Então vamos lá Quero que vocês repitam Comigo em voz alta Vamos lá If you get up early tomorrow I'll make you pancakes Can you lend me $50 I'll pay you back tomorrow I promise I won't forget to call you Muito bem Muito bem Vamos seguindo aqui Beleza Fechamos ali com o will É isso aqui Promessas Pedir comida Pedir bebida Decisão tomada No momento da fala Previsões Baseadas em opinião Tá Esse é o will Isso que vocês precisam saber Tá Agora a gente vai partir Para o be going to Be going to Como a gente viu lá O be going to é o que? 90% de certeza Quase certeza Então a gente usa o be going to Para previsões Baseadas em evidência Não baseadas em opinião Mas baseadas em uma evidência Em algo que você está vendo ali Opa Isso aqui vai acontecer Ou quando a gente tem quase certeza Que algo vai acontecer Tá Então vamos lá It's going to rain Vai chover Digamos que você viu Viu uma nuvem escura no céu Ou Talvez tenha visto a previsão do tempo Então você está baseando Isso Em algo que você está vendo Ou algo que você viu Baseado em uma evidência It's going to rain That glass is going to fall That glass is going to fall Aquele copo vai cair Você está vendo o copo ali Na beira da mesa Na beira do balcão Alguém vai bater naquele copo Aquele copo vai cair É quase certeza Você está baseando isso Em alguma coisa Que você está vendo ali O pessoal está batendo ali Vai bater Vai cair o copo That glass is going to fall Is going to be a brilliant teacher Is going to be a brilliant teacher Ele vai ser um professor brilhante Aqui A gente tem meio que uma opinião Mas digamos que a pessoa está baseada ali O cara trabalha um monte O cara é um ótimo professor É tipo está estudando Talvez para ser um professor Você vê que aquela pessoa Vai realmente ser um professor brilhante Brilliant teacher Aí você pode usar essa estrutura Be going to Is going to be Ele vai ser um professor brilhante É uma coisa que você tem quase certeza Que vai acontecer Então vamos lá Aqui novamente Vamos deixar claro aqui nas anotações Dá mais um pouquinho essa fonte Aqui a gente tem o be going to Então é sempre assim Sempre vai ser o verbo to be A gente tem o it is Que apareceu ali A gente tem o Apareceu aqui o he is going to Mas é sempre o verbo to be Pode ser aqui Pode ser o I am Pode ser you are E aí E aí Going to Mais o verbo Sempre assim Is going to I am going to You are going to Então aqui Going to rain Going to fall Going to be Essa estrutura Nesse caso aqui Beleza? Isso aí Então repitam comigo Essa questão aqui Essas três frases It is going to rain That glass is going to fall He is going to be A brilliant teacher Isso aí Tranquilo pessoal? Por enquanto tudo certo? Alguma dúvida? Aí vamos seguindo Qualquer dúvida Vocês colocam aqui A Luciana perguntou aqui Para pedir comidas Pode ser o I'd like Exatamente Pode ser Você pode dizer sim Uma maneira mais educada De você falar I'd like Tranquilamente Pode ser também É uma É uma opção Vou colocar aqui Um exemplo Para vocês Vou colocar aqui Deixa eu apagar isso aqui Então eu gostaria Eu gostaria De alguma coisa Você pode usar I'd like I'd like Cheese Vou colocar aqui I'd like A piece Of Cake Please Eu gostaria De um pedaço De bolo Perfeito Lembrando que Esse I'd aqui É a abreviação Do I would Então é bastante usado Essa ideia De eu gostaria De algo Perfeitamente Bem Bem lembrado Também é uma estrutura Para pedir comida Legal Vamos continuar aqui Então Agora A segunda A segunda situação Em que você vai usar O going to Be going to Para falar de planos futuros Você tem um plano Tá Então aquilo A chance De aquilo acontecer É 90% 80% Mais ou menos Planos futuros Também usamos O be going to Alguns exemplos Eu vou ver o meu médico Amanhã de manhã É um plano que você tem Já está planejado I'm going to see Next month I'm going to buy A new TV Next month I'm going to buy A new TV No mês que vem Eu vou comprar Uma TV nova É um plano I'm going to buy Next month Cuidado com essa pronúncia Tá Month Month E H no final Eu vou começar a faculdade No próximo ano I'm going to start Start Começar Mais uma vez Um plano Que ele tem Começar a faculdade No ano que vem Não é uma previsão Nada de previsão É um plano mesmo I'm going to start E a última frase Dessa tela Dessa slide He's going to look for a job He's going to look for a job Ele vai procurar um emprego Look for É o procurar He's going to look for Ele vai procurar um emprego Ok Vamos lá Antes de eu explicar Aqui eu quero que vocês repitam Em voz alta Depois eu volto aqui Vamos lá I'm going to see My doctor Tomorrow morning What's this? Next month I'm going to buy A new TV I'm going to start College Next year He's going to look For a job Show de bola Qualquer dúvida de pronúncia É só comentar aqui Então aqui I'm going to see I'm going to see Eu vou ver I'm going to buy Eu vou comprar I'm going to start Eu vou começar He's going to look for Look for Procurar Tá Você tem o look I look É eu olho É o verbo olhar Agora Esse for Ele muda completamente O sentido Look for já muda É procurar Alguma coisa Ou alguém I look for Tá I'm going to look for Eu vou procurar Então veja que a estrutura Se mantém ali Você tem ali o He's 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 Going to Look for Não pode esquecer Desse to aqui Look for Beleza? Show de bola Legal Legal Aqui a gente tem o Present Continuous Então só repassando Aqui o Be going to Você vai usar Para planos Você vai usar ele Também para previsões Baseadas em evidência Ou quando tem quase Certeza que algo Vai acontecer Tá Os dois Os dois casos Que você vai usar O be going to Tá Voltando aqui Nas nossas Porcentagens 90% de certeza Tá Quase certo Que isso vai acontecer Porque é um plano Tá Be going to Agora a gente vai aqui Para A terceira forma A terceira forma Que é o O presente Contínuo Hum O presente contínuo A gente viu aqui Que era o que? 100% de certeza 100% Então Você acha Aquilo vai É um futuro muito próximo Talvez Talvez aconteça Muito logo Mas é Você vai usar isso aqui Para coisas que estão Agendadas Tá Falar de Coisas Ali Você talvez Já tenha Digamos que Numa viagem Assim Você já comprou Ou já comprou Passagem Ou você já 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 fez a reserva Do hotel Dos passeios Então É um futuro Que você tem ali 99% 100% De certeza Vai usar Essa estrutura Aqui Alright Bem, muito bem Ok Ok Recebi uma mensagem Aqui Galera Do meu sistema Dizendo que o áudio Parece que Há algum problema Com o áudio Vocês estão me ouvindo Bem? Preciso Enviado Enviado No dia seguinte Da aula E-mail Se você não encontrar O meu e-mail Procura lá Por Wagner Vou deixar aqui Esse é o e-mail Vocês vão receber Nesse e-mail Wagner Arroba O Inglês Digital .com .br Procurem Por esse e-mail E salvem Ele na lista De contatos Assim Você evita Que ele caia No spam Ou caia Em algum outro lugar Coloque nos favoritos Também Eu sempre mando Esse e-mail Lá Como é que está O áudio Galera Parece Aqui Acho que agora Voltou Parece que voltou O áudio Está ok? Como é que está? Vi uma dizendo Que está ok Beleza Vamos lá Seguinte Eu só A gente vai Antes de entrar Aqui nessa questão Antes de entrar Aqui nessa questão Do presente contínuo Que é muito importante Essa parte aqui É muito importante É muito usado Tá? A galera falou Que o áudio Está bom Beleza Vou continuar aqui Então é o seguinte A gente tem aqui Ó Antes de entrar Eu quero uma atenção De vocês aqui Alguns minutinhos Bem rápido Um recado Eu acho que a maioria De vocês já sabe Na semana passada Eu abri As pré-inscrições Para o meu Treinamento Online É um treinamento 100% online É o meu treinamento Mais completo De inglês Que eu tenho hoje Eu tenho muito orgulho Desse projeto Porque é um É um projeto Que eu já venho Trabalhando há muito tempo E agora ele está Praticamente Pronto É o projeto YouTalking Então eu abri As pré-inscrições Nessa semana Vocês receberam O link O link na verdade Está embaixo Desse vídeo Aqui no YouTube Vocês podem clicar E fazer a pré-inscrição Por que Que é uma pré-inscrição As vagas Para esse treinamento Para esse sistema De ensino Abrem no dia Primeiro de março Daqui a quantos dias? Daqui a uns Dez dias Nem isso Na próxima segunda Só que é o seguinte Se você Tem interesse Se você demonstrar interesse Em participar Em ser meu aluno No YouTalking Você faz a pré-inscrição Nesse link Que está aqui embaixo E se você tiver Nessa lista De pré-inscritos Você vai fazer A matrícula Na semana que vem E você vai ter acesso Aos bônus exclusivos O que é que são Esses bônus? A gente tem Três bônus O primeiro deles Que eu considero Melhor São as aulas Particulares Comigo Eu vou selecionar Um número Tem um número Limitado de vagas Porque eu não consigo Atender muitas pessoas E essas pessoas Vão ter aula Comigo Por dois meses Acredito que uma ou duas vezes Na semana Ainda estou definindo isso Creio que duas vezes Na semana São aulas Como se fossem Aulas particulares Em grupos pequenos Onde a gente vai Praticar a conversação A gente vai bater papo Em inglês A gente vai treinar A conversação de vocês A habilidade de conversação Pronúncia Fala Construção de frases Esse é o bônus Mais top Dessa turma Então Se você está na lista De pré-inscritos Você vai ter Você vai ter prioridade No acesso A essas aulas Eu coloquei aqui São aulas Encontros comigo Para a prática De conversação O segundo bônus São as aulas especiais Que são o que? São as gravações Das nossas aulas De segunda-feira Essa aqui é a Décima primeira aula Até o final do ano Eu creio que a gente Esteja aí Com quase 50 aulas E dentro do nosso curso Dentro da plataforma Você vai ter acesso A todas essas aulas A gravação De todas essas aulas Com material Então Na verdade Só a gravação Dessas aulas Já vale o curso todo Porque tem muito conteúdo Além do conteúdo Do curso Que são as videoaulas Você vai ter esse bônus E o outro bônus O terceiro bônus É um brinde Que você vai receber Na sua casa Eu ainda estou selecionando Esse brinde Provavelmente vai ser Um livro De inglês Eu ainda estou fazendo A seleção desse material E algumas pessoas Na verdade Será um sorteio Você vai participar De um sorteio E ali De 5 a 10 pessoas Vão poder receber Esse material Esse brinde Em casa Esses são os bônus Mas o que é o programa O que é o Ear Talking Ele é um programa De ensino Com mais de 200 aulas Comigo Divididas em mais De 10 módulos A metodologia A metodologia Desse curso É a mesma metodologia Que eu adoto Aqui nessas aulas De segunda-feira Então é um método Prático É um método Simples Que visa E faz com que você Fale inglês de verdade De maneira descomplicada Sem travar A ideia Que você fale Independente de hoje Você está no nível básico Independente de você Está no nível intermediário Ou avançado Ele serve É um treinamento Que serve para todos os níveis Independente também Da sua idade Outra coisa muito legal É que dentro desse treinamento A gente tem uma sessão De listening Que é o treino Do seu ouvido A gente tem lá Mais de 150 áudios Narrados por americanos E britânicos Áudios narrados Por nativos Para que você treine O seu ouvido A compreensão Do inglês falado Além do áudio Você vai ter os textos Tem os textos Tem os diálogos Para leitura Para que você aprenda E acompanhe Tudo que você vai ouvindo E claro Tem o suporte Você que vai ser meu aluno No YouTalk Nesse treinamento Você tem o suporte De segunda a sexta Via chat Via WhatsApp Via e-mail Para esclarecer dúvidas Comigo É um suporte De primeira Eu vou estar sempre Acompanhando a evolução De vocês Esse é um treinamento É um sistema de ensino Com uma metodologia Baseada nos meus quase 15 anos Eu estudo inglês Desde os meus 18, 19 anos Então mais de 15 anos De contato que eu tenho com a língua Sou professor há 10 anos Então toda a metodologia Foi desenhada Foi criada Com base nessa experiência Que eu tenho Na experiência que eu tenho Fora do Brasil Na experiência que eu tenho Em sala de aula Então esse é o convite Que eu queria fazer Para vocês Se vocês tem interesse Façam a pré-inscrição No link que está Aqui embaixo Se vocês tiverem dúvidas Podem perguntar Podem Me mandar mensagem Beleza? Isso aí Vamos lá então Vamos continuar aqui Deixa eu tomar uma aguinha Estou de bola Vamos lá O Carlos perguntando Se tem inglês britânico Sim Tem inglês americano Os áudios Os áudios são Inglês americano E britânico A maioria é americano Mas a gente tem Alguns britânicos também Está muito legal A qualidade do material Está excelente Modéstia à parte O link Está aqui embaixo A pré-inscrição Vai até Até o dia 28 Dia 28 Domingo que vem No dia 1º Abrem as inscrições Oficiais A pré-inscrição É gratuito É isso que eu quis te falar A pré-inscrição É grátis Você vai lá Faz teu cadastro Leva menos de um minuto É uma maneira De você demonstrar Interesse Nesse treinamento E garantir Ali a tua vaga Com prioridade Para ganhar Os bônus Muito legal Vamos aqui Para Agora sim Vamos continuar aqui Com o presente contínuo Futuro próximo Algo agendado Primeiro exemplo Deixa eu só Voltar com a tela Aqui Isso Vamos lá Muito bem Vamos lá Então o primeiro exemplo aqui Vou encontrar os meus amigos hoje à noite Embaixo mais um exemplo Oi Can you go to the mall with me tomorrow afternoon? Oh, I'm sorry But I'm visiting my parents tomorrow afternoon Então Oi, você pode ir ao shopping comigo amanhã à tarde? Ah, me desculpe Mas eu vou visitar os meus pais amanhã à tarde Então veja aqui Que nós utilizamos Nós usamos aqui a estrutura do presente contínuo Novamente Essa nomenclatura O presente contínuo Vocês não precisam decorar Saber o que é Mas vocês têm que entender que Vocês vão usar o verbo to be E o verbo Seguido do verbo Na forma Ing Esse é o presente contínuo Então ali vocês têm Um exemplo que eu mostrei I'm Aqui I'm meeting É um exemplo Tem ali O outro exemplo é o I'm visiting Visiting Eu estou visitando os meus pais Eu estou encontrando os meus amigos Em português a gente usa essa estrutura também É muito parecida Quando você sabe que aquilo vai acontecer A gente fala assim Ah, na sexta eu estou A gente fala eu estou De maneira mais informal Ah, na sexta eu estou visitando meus pais Na sexta eu estou jogando futebol com os meus amigos Ah, eu estou ajudando meu pai na semana que vem Estou ajudando meu pai Ah, eu estou viajando Estou viajando para São Paulo No mês que vem Estou viajando Você não está viajando agora Mas é um futuro Então quando você já tem quase certeza daquilo A gente também usa essa estrutura no português Então no inglês é a mesma coisa Aqui você vai funcionar igual Ah, ele vai viajar para a China em julho Ela está comprando uma casa nova Aqui você está dando a ideia de que ela já está tudo certo Ela já talvez tenha até pago parte da casa Ela vai comprar uma casa nova Está comprando uma casa nova Então essa é a estrutura do presente contínuo Coisas agendadas Beleza? O Carlos fazendo uma pergunta Professor, esses dias eu escutei um professor de inglês falar O inglês britânico é o inglês ultrapassado De maneira alguma Mas não Isso não faz o menor sentido Não faz o menor sentido O inglês britânico é o inglês britânico É o inglês falado do Reino Unido Assim, é a mesma coisa Você falar que o inglês de Portugal É um português ultrapassado Eles continuam falando em Portugal Então não faz sentido algum Não faz sentido algum As pessoas que moram no Reino Unido As pessoas que moram na Europa Tendem a usar o inglês britânico Se você está nos Estados Unidos A tendência, obviamente, é usar o inglês americano Você pode preferir um Pode preferir o outro Não tem problema algum Assim como a gente tem o inglês australiano A gente tem o inglês na Nova Zelândia Na Irlanda Que é onde eu morei Em Dublin Você tem também o inglês na Índia Existem algumas diferenças de vocabulário Algumas diferenças estruturais de gramática E, claro, no sotaque, na pronúncia Mas, de forma alguma Não é ultrapassado, não Vamos lá, então Quero que vocês repitam comigo Essas frases aqui I'm meeting my friends tonight Hi, can you go to the mall with me tomorrow afternoon? Oh, I'm sorry But I'm visiting my parents tomorrow afternoon Isso aí Mais algumas observações aqui Questão de vocabulário mesmo De estrutura de frase A gente tem aqui o can you Que é o poder Can you go? Você pode ir Can you go? Você é uma pergunta A gente tem na afirmação you can E na negativa you can't Então, o can Ele fica na frente do you Can you? Você pode Lembrando aqui que Mall É o que a gente chama no Brasil de shopping Então, nos Estados Unidos é mall No Reino Unido Eles não usam muito mall Eles falam shopping center No Reino Unido Na Inglaterra Na Escócia Na Irlanda Estados Unidos, mall Mais uma observação aqui Amanhã à tarde Tomorrow afternoon Então, é Amanhã à tarde Em português a gente fala Amanhã à tarde Amanhã de tarde Mas em inglês é assim Tomorrow afternoon Tomorrow afternoon Tá? Direto, sem nada no meio Mesma coisa se fosse amanhã de manhã Tomorrow Tomorrow morning Tomorrow morning Beleza? E tá ali novamente Não confundir Não confundir Parents Parents Não é parentes Parents É pais Pais Não confundir com relatives Relatives Aí sim são teus parentes Tá? Ok? Bola Show de bola Vamos lá Aqui Opa Aqui Beleza Então O presente Continua isso Tá? Continua isso aqui Não tem muito mistério São coisas que você Agendou Estão agendadas É um futuro É um futuro Muito próximo Tá? Ok Aqui a gente já vai entrar no May No Might Deixa eu só colocar aqui mais alguns exemplos Pra vocês anotarem aí no caderninho de vocês Então digamos que assim Eu tenho Bom, na quarta-feira agora Por exemplo Nessa quarta eu vou levar o meu carro no mecânico Tô com um probleminha no ar-condicionado do carro Eu vou levar ele no mecânico Então eu poderia dizer assim On Wednesday Na quarta On Wednesday Opa, botou um S aqui On Wednesday I'm taking my car I'm taking my car To the mechanic Tô levando ele no mecânico Taking my car to the mechanic Então eu tô levando I'm taking Tô levando Ele tem o save Já tá marcado Tem o horário marcado lá Isso não é um plano Não é uma previsão também É algo que realmente vai acontecer Tá I'm taking my car Mais um exemplo Na semana que vem eu marquei dentista Já tem um dentista marcado pra terça-feira Então eu posso falar assim On Tuesday On Tuesday I'm going To the dentist Dentist Terça eu vou no dentista Eu vou I'm going I'm going to the dentist Tá marcado Tá Agora eu sei Digamos que o meu irmão Eu sei que o meu irmão amanhã Sei que ele vai viajar pra Santa Catarina Então My brother Is traveling To Santa Catarina Tomorrow Eu sei que ele vai pra lá Porque eu sei que ele já marcou hotel Já tem hotel reservado Tá tudo certo Então Eu uso essa estrutura Tá My brother Is traveling All right Legal Show de bola Bem Vamos seguindo aqui Agora sim a gente vai entrar na questão do May might Que é 30% Pro may 15% De certeza Pro might Tá Usado pra algo que talvez aconteça Então Um exemplo aqui I may travel to São Paulo next week I may travel to São Paulo next week Pode ser que eu viaje pra São Paulo na semana que vem I might travel to São Paulo next week Talvez eu viaje Aqui você tá dando uma ideia que Pô É mais pra não do que pra sim Tá Talvez eu viaje Tá I may Pronúncia aqui é I may E I might Então no primeiro exemplo Pode ser que eu viaje É Existe uma probabilidade É um pouco remota De isso acontecer Tá Não é nada garantido Tá 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 Aquela história dos 30% I may travel Se você falasse aqui Se fosse um plano né Se você quisesse dar mais Certeza Você falaria I'm going to travel I'm going to travel To São Paulo Se fosse realmente certeza Pô tá tudo certo I am traveling To São Paulo Nesse caso I may travel Tá E se fosse uma previsão mesmo I will travel I will travel Uma previsão Tá E o might É aquela mesma história Tá Uma probabilidade aqui É mais remota mesmo Tá De que isso aconteça É Talvez Talvez eu viaje Quem sabe Mas é quase certo Que não I might travel Aqui você usa Quando as probabilidades São menores mesmo I might travel Tá Então repetindo comigo Vamos praticar a pronúncia Segundo exemplo I might travel To São Paulo Next week Aqui ali a gente tem I might travel A gente tem a junção Tem a junção aqui Might travel Temos dois T's O T do might E o T do travel Se junta E fica um T só I might travel I might travel Might travel São das consoantes I might travel Assim que os nativos falam A Luciana perguntando Se a aula fica gravada Essa aula vai ficar gravada sim Por algum tempo Ainda não sei quanto tempo Mas ela fica no meu canal Do Youtube Até quem não se inscreveu No canal Sugiro aí Que faça a inscrição Se inscreva lá Vocês recebem a notificação De novas aulas Lá no meu canal Tá aqui embaixo O botão de inscrição Mas ela vai ficar disponível sim Não por muito tempo Como eu disse antes Lá no YouTalk Na minha plataforma No meu curso fechado Lá sim As aulas vão ficar disponíveis Como bônus Para os alunos Todas as aulas ficam lá Mas no Youtube Elas vão ficar por um tempo indeterminado Legal Vamos então aqui Mais alguns exemplos Com may e might Primeiro aqui What will you eat for lunch? What will you eat for lunch? I may eat a sandwich I may eat a sandwich O que você vai comer no almoço? Pode ser que eu coma um sanduíche I may eat a sandwich Pode ser que eu coma Não é muito certo Mas é Ele deu essa ideia aí I may eat a sandwich Are you watching the game on Friday? Aqui faltou uma Desculpa Faltou uma Sinalzinho de interrogação aí Are you watching the game on Friday? I might not watch the game on Friday I'm too busy Você vai assistir o jogo na sexta Talvez eu não assista o jogo na sexta Eu estou ocupado demais I might not watch Ele está quase dizendo que não vai assistir As chances são remotas Então vamos lá repetindo em voz alta What will you eat for lunch? I may eat a sandwich Are you watching the game on Friday? I might not watch the game on Friday I'm too busy É isso aí galera Agora a gente vai aqui Para a parte das perguntas Como é que a gente vai fazer Perguntas no futuro? Até então a gente viu só afirmativas Essa parte das perguntas É bem importante Coloquei aqui alguns exemplos Com perguntas Então a primeira é What will you do after retirement? What will you do after retirement? O que você vai fazer depois da aposentadoria? Então will you Aqui o will vai na frente Você vai mudar ele de posição A gente tinha visto o que era I will A gente viu o que era You will He will Na pergunta você vai trocar Vai colocar o will Na frente Ok? Então what Apesar de ter o what na frente Não tem problema Will you do? O que você fará depois da aposentadoria? Entirement Essa é uma pergunta Quando você faz a pergunta usando o will Você quer saber uma previsão Você quer saber O que vai acontecer com essa pessoa Depois da aposentadoria Você quer ter uma ideia Você não quer saber muitos planos da pessoa Muitos detalhes Seria o caso da segunda Are you going to buy a new bike? Você vai comprar? Veja que aqui a gente usa o verbo to be Por isso que ao invés de ser you are Na pergunta você muda a ordem E coloca are you Are you Por isso que é are you going to? Are you going to? A gente tinha visto o que? A gente tinha visto antes que era You are going to, né? Nas afirmações You are going to By, por exemplo Você pergunta, inverte ali, né? Are you? Coloca o are na frente A pessoa quer saber um plano, né? Você tem plano de comprar uma nova bicicleta? Are you going to buy a new bike? E por último aqui no próximo é o futuro, né? When is she coming back from Spain? When is she coming back? É como se a pessoa soubesse, né? Ela já sabe que ela está voltando da Espanha Talvez ela já saiba que a pessoa já agendou Já é algo programado Ela só quer saber quando Por isso que você usa aqui o presente contínuo, tá? When is she coming? Is she coming back? Digamos que Você tem ali When is she coming back? E a pessoa responde Ah, ela está voltando na semana que vem She is coming back Next week Pode usar na resposta Essa estrutura Como é uma pergunta Você inverte aqui Is she coming back? Next week, né? When is she coming back? Só inverte ali Nessa pergunta When is she coming back? Beleza, galera? Está claro isso aqui? Vocês estão entendendo legal? Como é que está aí? Está claro? Está muito complicado? Está muito complexo? Eu estou tentando Deixar o mais simples possível, tá? Tentando explicar Sem muita enrolação Usando exemplos Simples também Para ficar claro Como é que está aí? Está todo mundo acordado? Está todo mundo aí? Já são 20 para as 10 Um pouco tarde Mas estou vendo Que tem bastante gente aqui Fico muito feliz Bastante gente presente na aula aí Vocês estão curtindo? Mentem aqui no chat Para eu saber Se esse retorno é importante para mim Está quase terminando aqui Está quase na última etapa da aula Quase no final Vocês estão livres Para assistir o Big Brother BBB21 Tem alguém assistindo Big Brother aí? Tem alguém assistindo BBB? Vamos ver como é que vocês estão Se vocês estão antenados aí Com as Com as atualidades Com as atualidades Está todo mundo aí ainda A gente na verdade aqui de Curitiba Está um pouco decepcionado Com a Carol Com a Carol Conká A Carol Conká é de Curitiba As pessoas aqui estão Elas querem que ela saia Mas não querem que ela volte para Curitiba Maldade né? Canagem Coitada da Carol Luciana dizendo que Don't like Não gosto Também não gostava não Não gostava não Esse ano Esse ano eu estou assistindo Mas Nem sei porquê Mas eu estou dando risada Mas vou dar risada mesmo Na verdade eu estou sem TV a cabo Aqui esse ano Esse ano a gente cortou TV a cabo Aqui em casa Então faltam opções Não tem muita opção Não tem muito o que assistir A gente tem que ficar com o Big Brother mesmo Mas eu não assisto todo dia não Eu assisto assim De vez em quando Vamos lá então Vamos continuar aqui Partindo para a fase final Da nossa aula Vamos lá Vamos lá Luciana Gênesis Gênesis é melhor Gênesis é uma novela né? Acho que a minha mãe assiste Ela gosta bastante Luciana bacana Vamos ver aqui Perguntas Então tá Então são os tipos de perguntas Aqui que você vai usar no futuro Tá Seguindo a mesma pegada Da previsão Dos planos Tá Isso aqui é importante Tem mais uns exemplos Aqui tem mais alguns Who will you see in New York? Who will you see in New York? Quem que você vai ver né? Quem que você vai ver em Nova York? A pessoa está querendo saber Uma ideia aí Que você vai ver Are you going to watch TV tonight? Are you going to watch TV tonight? What is she cooking for us tomorrow? What is she cooking for us tomorrow? Então Novamente Who will you see? A pessoa quer ter uma previsão né? Quem que você vai ver lá Are you going to watch TV tonight? Você vai assistir TV hoje à noite? A pessoa quer saber do teu plano Se você tem um plano de ver TV E por último O que ela vai cozinhar para a gente hoje né? Amanhã Perdão Tomorrow Então aqui é como se o jantar já tivesse Como se o jantar já tivesse tudo certo né? Realmente vai rolar uma jantinha E a pessoa quer saber Tá programada a janta O que ela vai cozinhar né? O que ela está cozinhando para nós amanhã? O que ela está cozinhando para nós amanhã? Mesma coisa de antes Perguntas tá? Uma coisa importante Que eu quero destacar aqui E até bom saber disso né? E você tem essas três maneiras de fazer perguntas Tá? Você tem essas três formas Usando o will Usando o going to E usando o verbo direto no contínuo Tá? Mas assim Existem essas três regras Porém No dia a dia tá? No inglês ali de verdade Da vida real No inglês falado A tendência É que tanto os americanos Quanto os britânicos Utilizem mais a segunda forma E a terceira Tá? Be going to Então o will Em perguntas Ele é menos utilizado Do que o going to Do que o be going to Tá? E o present perfect Vou até anotar aqui Então os mais usados né? As formas 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 Mais usadas Em pergunta Perguntas Com essas duas Tá? Vou usar essa estrutura do Be going to E também a forma do Presente contínuo Que é o verbo to be né? Verbo to be seguido do ing Mais comuns tá? O will ele é menos usado Mas assim Não tem problema Se você usar o will Não tem problema algum Você vai conseguir se comunicar Sem problemas Mas tá? Bola Right? O Carlos falando aqui também I don't like More to see BBB Galera não tá Eles fazem muito bem Estão aqui Estão aqui estudando Estão aqui Fazendo algo realmente Mais produtivo Very good Legal Deixa eu ver se tem mais um ponto aqui Para destacar Sobre futuro Ah tá Esse ponto aqui é importante A gente não vai usar o might Que a gente viu antes O might e may Em perguntas Não vai usar Ele é possível usar em perguntas Mas não no futuro Ele tem outra função Não é usado para o futuro O futuro nas perguntas Só essas três formas O will Going to E o presente contínuo Essa é a estrutura De perguntas Isso aí Alguma dúvida galera? Sem dúvidas? Vou perguntar aqui Só repassando A gente estudou o que aqui? Estou aqui nessa tabelinha aqui A gente viu o will I will travel to Paris Uma previsão I'm going to travel to Paris Tem aqui um plano I'm going to travel I'm traveling to Paris Uma certeza Algo agendado I may travel to Paris Talvez eu viaje I might travel to Paris next year Pode ser que eu viaje Então aqui você tem Menos chances 100% de certeza Vai usar o presente contínuo 90% be going to 50% will 30% may E 15% O might Ok? Maravilha É isso aí Só mais uma vez Só recapitulando aqui O meu convite para vocês Eu quero convidar novamente Vocês A fazerem a pré-inscrição Tá? Dentro do YouTalking YouTalking Vou até colocar aqui Vou colocar aqui para vocês Na verdade o link está aqui embaixo É o link da aula Eu não consigo Acho que ele justamente está aqui embaixo Da nossa janela Esse link Para você A pré-inscrição é gratuita E o que você vai encontrar Dentro do meu treinamento Que é o treinamento mais completo Que eu tenho A gente vai ter lá Aulas sobre motivação Sobre produtividade Imersão no idioma Eu sei que essa parte De motivação De produtividade Nos estudos De organização Nos estudos É muito importante Em qualquer área Não só no inglês Mas eu tenho aulas ali Que falam sobre isso Tenho aulas com técnicas De memorização E fixação de vocabulário Eu te ensino A adquirir novas palavras A aprender novas palavras E fixar e memorizar isso Para você não esquecer Existem técnicas Estratégias Que você vai utilizar Estratégias que eu utilizo Com os meus alunos Há 10 anos Eu utilizo para estudar Idiomas E poliglotas Do mundo inteiro Usam técnicas Semelhantes Então São técnicas É um passo a passo Que você precisa saber Para dar um gás No seu vocabulário Para aprender Cada vez mais palavras A gente vai ter lá No curso Exercícios e técnicas Para destravar a fala Para você falar Com mais naturalidade Para você perder o medo Perder a timidez Na hora de falar inglês A gente vai ter algumas aulas Com foco em pronúncia Aperfeiçoamento também Para redução de sotaque Aulas muito legais Com os sons do inglês Os sons que existem no inglês A gente vai ter ali Inglês para viagem Inglês para trabalho Sem contar os e-books E os materiais Que vocês podem baixar lá dentro É uma plataforma incrível Eu posso falar Aqui de coração mesmo Sem medo Que Que é um dos cursos Com maior Benefício Um dos cursos de inglês No Brasil hoje Com melhor custo-benefício Ele está em um valor Super acessível Você vai poder No dia primeiro Eu vou Passar o valor para você Certinho Com detalhe Você vai poder parcelar Em 12 vezes A matrícula É um curso Excelente E novamente Se você entrar Nessa pré-inscrição Você vai ter acesso Aos bônus exclusivos Os bônus são As aulas de conversação Comigo O acesso As gravações Das lives Essas aulas ao vivo Você vai ter ali Ao final do ano Ao final de dois anos 50 Sem aulas Você vai ter acesso A todas essas gravações Com o material Para baixar E mais Você vai poder participar De um sorteio Para receber o brinde Na sua casa Provavelmente vai ser um livro Vai ser um guia De inglês Muito legal Presente meu Vou sortear ali Acredito que De dez brindes Somente para quem está Nessa lista De pré-inscritos Ok É isso aí Outra coisa Esse curso O YouTalking Ele vai estar passando Por atualizações Então toda semana Todo mês Novas aulas Estão sendo gravadas Novos conteúdos E se você vai entrar agora Quem se inscrever Na próxima semana As vagas As matrículas Abrem no dia primeiro Você vai ter acesso A todas as atualizações Você vai ter acesso A todas essas aulas Sem custo adicional Isso aí Você não vai pagar nada Por isso Você vai estar sempre Tendo acesso A os upgrades Do nosso treinamento Beleza? O link está aqui embaixo Embaixo dessa janela Aqui Do nosso vídeo Você pode ir lá Fazer a sua inscrição Sem compromisso A pré-inscrição É gratuita All right Vamos lá Isso aí Estamos terminando A Luciana Fez uma pergunta O Carlos A diferença entre o may E o maybe São coisas diferentes Carlos São coisas diferentes O may é um verbo O verbo poder Que a gente usa Como a gente viu Como a gente viu nos exemplos I may travel I may study I may help you Eu posso te ajudar Eu posso viajar Com essa ideia de talvez E o maybe É a palavra talvez mesmo Eles têm significados parecidos Mas são coisas diferentes Que é Eu vou colocar um exemplo Para você aqui Por exemplo Eu falo assim I may I may visit my sister Next week I may visit my sister Next week Pode ser Talvez visite minha irmã Na próxima semana A ideia é a mesma Na verdade É só que a estrutura Com a frase é montada Vai dizer assim Maybe Maybe Deixa eu pensar Uma frase com maybe I may visit my sister Maybe Maybe É o maybe Ele é usado um pouco diferente Por exemplo Se eu te pergunto Você vai visitar A sua irmã Na semana que vem Pergunto assim Quais são os seus planos Are you Are you going To Are you going to visit Your sister Your sister Next week Você vai visitar A sua irmã Na semana que vem Aí você responde Maybe Maybe I am Thinking About it Thinking about it Estou pensando sobre isso Maybe Então esse maybe Ele fica meio que Talvez Tá Você até pode dizer Maybe I may see I may visit her I may visit her Ele só é usado um pouco diferente Mas o maybe é o talvez Então ele dá essa mesma ideia I may visit her Essa basicamente Ficou claro a diferença? Acho que é isso aí Ah A Luciana já tinha perguntado Posso usar o maybe para a resposta? Pode sim É esse exemplo que eu dei aqui Tranquilamente Pode usar sim Pode usar sim o verbo Pode usar sim o verbo sim Só o maybe Ahm Ou Não tem problema Continuar Na sequência Você reforça a ideia Usando o verbo Também não tem problema nenhum Beleza? Acho que é isso aí galera Era esse o conteúdo Para hoje Já são quase 10 da noite 10pm Fico muito feliz Muito agradecido Com a presença de vocês aqui Não esqueçam de antes de sair Dar o like Quem não deu o like aqui Se gostou da aula Claro Colabora comigo Esse like é bem importante para mim Para que a plataforma do YouTube Distribua no futuro Essa aula aí para mais pessoas E para que a gente tenha Teja aí que tenha mais pessoas Chegando aqui no meu canal Isso me ajuda bastante Alright Se vocês ainda tiverem dúvidas Podem colocar aqui no chat Comentem também Se vocês puderem comentar Depois de sair Comentem depois ali no vídeo Embaixo Dizendo o que achou Aceito sugestões Também para as próximas aulas Alguma coisa que vocês queiram Aprender para o futuro Nas próximas aulas Repetindo Toda segunda-feira No mesmo horário A gente vai ter aqui Uma aula ao vivo Gratuita Sempre tentando trazer O melhor conteúdo para vocês Um conteúdo prático Leve Direto ao ponto Sem enrolação Para que vocês possam Destravar Falar inglês ali O mais rápido possível Essa é a ideia Desse projeto Das aulas de segunda-feira É isso aí A gente vai conversando Fiquem atentos aos e-mails Vocês vão receber O material no e-mail Amanhã Cedo Provavelmente A gente vai se conversando Vai mantendo contato Quem estiver ali no Telegram Fiquem atentos aos conteúdos Sempre estou mandando recados E no WhatsApp também Vai se falando All right É isso aí Thank you very much Take care And see you Next Monday Day Vamos lá.